Bom dia vocês, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente, bem-vindos agora E a sala, tá escuro aqui, né, tá escuro, fica pra cá, fica aqui, tá, não sei nem não, eu fico aqui, que o professor sou eu, né, o professor sou eu, é você não Gente, é bem com dorativa agora, né, vocês aqui, né, mas é muito bom, né, a colaboração de vocês, o pai do aparecido Porque um dia eu vi um vídeo do aparecido, vocês fizeram muito demais, na videoaula dele, vocês teram pouco trabalho pra ele E no, numa aulinha lá, de Roma, vocês encheram o saco dele, mas o pai dele, vocês colaboraram, parabéns Se eu não fico, eu só não brigo com vocês contra isso, tá, que hoje eu comprei uma colchinha, sabe, uma colchinha Que lá no seu Zé, Zé Rabiro, e tem um salgado bom, uma Coca-Cola Zé, um Pepsi, Guaraná Tártida Pão de queijo, biscoito suíço e biscoitinho de pão de queijo É uma delícia O Zé Rabiro é o melhor salgado que tem Eu dei o dinheiro, amanhã sem falta eu vou lá e compro Eu dei um cafézinho da manhã, tá, pode ficar à vontade, viu Ele é muito bom, você vai amar com ele salgado Vou pegar coxinha, isso sim Tem pastel de milho, tem pastel de frango, tem pastel de carne Tem coxinha de presunto, coxinha de, né Então tá, você também está sendo colocado, né, nas opções De vocês também, né, que estão colocativos aqui sobre isso, né Portanto, escolha o negócio que está sendo colocado Ou também escolha uma parte de ser visual A sua ordem pode ser isso, né Gente, agora recorda essa prova aqui Gente, teste matemática agora Teste matemática 11 perguntas Vale o cálculo, viu Tem que valer o cálculo Vai passando Eu dei 28 folhas Vai passando Vai passando duas Vai passando cinco Que já dá muito carro Vai passando dez aqui Vai prender dez Pega com carro que tem muito carro aqui Vai passando mais dois E tá bom Dez tanto de carro Que vocês tem Aqui, ó Aqui, ó E você Manda aqui Manda a folha lá pro lado Pegar, pegou Pegar, pega E pesa a pan Que é muito carro aqui Põe umas duas Mais duas Tem bastante carro aqui Andrinício Parabéns, viu Tá Beijo bem-vindo Eu achava Eu ia te dar Divertência pra vocês Já chamei a atenção Castiguei você E o sujo Por causa de conversa Alguém dia Mas você era um novo carro Mas agora tá pra voltar, né, Danício? Os tempos Sumiu Faz a prova em silêncio Tá, Danício? Sim Pode dar pra ver Bem-vindo à sua casa Fica à vontade Camada Dá certo E vocês Façam em silêncio Tá O teste De matemática Pra vocês aqui agora Matemática, né Aprender mais Que é bom pra vocês Matemática Vai ser O gráfico na matemática, né Então façam silêncio O O O O Alessandro Que tá aqui me vigiando Qualquer coisa É nosso nome Camado E o Marcelo Presidente de vice Pra vocês E façam a prova em silêncio Tá bom? Façam silêncio Que é melhor pra vocês Três de matemática Viu, gente? Doze perguntas Responde não é bom Quinze minutos Cala a rede pra ficar Mas não balança Faz barulho aí Gente Valendo o teste de matemática Agora A compreensão dos cálculos Da fração Viu? Vai ser igual Os cálculos Do mesmin O mate Não pode vir Porque Vai cancelar O meu computador Se o mate Fazer novamente Ele fez Desde o ano passado Desde quando eu cheguei Eu fui lá pra Islândia Ano que vem Em setembro Aí eu vou Eu voltei Aí o mate Fez essa prova Né? Em setembro Eu voltei Agosto Passei agosto Todo de lá Eu voltei E o mate Fez essa prova Essa prova Vai ser os novos cálculos Que é o que eu fiz Com os mil e ter vadinha No ano passado Viu? Quando o Jeremias O Paulo O Paulo E o Ronald Voltaram Serem novos carrinhos Do Juan E eles foram Compreendidos Essa prova Tira muito Nada bom Viu? Então tá O James Tirou nota Baixíssima Nessa prova Essa prova Porque eu tô conversando Aí eu chamo a atenção dele Passo no silêncio, tá? Vai nos meus pontos de cálculos Viu? Valeu Não tem como ação Tantas coisas Tão Tem feito Por aí, né? É Olha pra se ler De primeiro lugar A prova Não vai esperar Tantas coisas 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 Gente, sábado que vem vai ter novela das onze, viu? Primeiro vai ter um vídeo muito longo, um puff. O mesmo dos meninos do acaso médio da irmãzinha, viu? Você já sabe o que o Pedro, viu? Tchau. Tchau. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Bem interessante do Juan agora. O Juan é bem que precisa escutar. Gente, seguinte. Faço aí quando eu vou falar, eu dei silêncio, tá? Vai forte, fazendo a prova, só me ouvir. Gente, é o seguinte. O seu Juan aqui vai ter duas namoradas. Duas namoradas. E vai namorar aos poucos. Namorar aos poucos. Casar não é pra idade. Até uma menina que ele vai casar. Namorar aos poucos. E uma mulher também. Mas tem que decidir os pais dela que se vão deixar. Porque eu acho que vão deixar, né? O pai da Laura, o pai da... O pai da... Marina. Marina. O pai da Marina deixar. Ele vai deixar namorar com ela. Aos poucos. Vocês vão ter um canal muito irado. O canal razoável da... E o canal razoável da... Marina, tá? Lá no colégio. Ano que vem vai estar aqui em casa. Porque ela vai estudar o dia todo. Ela tem... Ela tem... Por ensino. Ela vai estudar o dia todo dia ano que vem. Ela tá em outra escola. Porque ela saiu de mano. Então... É muito simples isso. Vocês declararem. Portanto, vocês não estão deixando recado. Tá? Mas se comportação, tá? Que um dia... O... Alguém... A Marina vai ser convidada aqui. Pra nosso canal. Daqui a pouco ela vai ser convidada aqui na nossa sala. A Marina. Ou seja, a Laura também. Todas vão ser convidadas aqui. Ou principalmente disso. Visitar o Juan sábado e domingo. Ela tem um dos vídeos marcados. Isso aqui com a Marina. Pelo celular. Que é muito claro. Se o tablet é escuro. Não vai dar pra ver a cara dela. Não vai dar nem pra ver a cara do rosto do Juan. Nem o dela. Nem da Laura. Porque o tablet é muito escuro. Não dá pra ver. Portanto, é muito simples saber. Se o livro da Marina. De uma jogadora de futebol. Lançar nas editoras. Vai ditar pro livro. Não vai ser poemando. Porque o povo todo já saiu. E o Juan ficou tendo um problema aquele dia. Com a mãe dele. Ficou... Os meus relatos com a mãe dele. Mas que entende. Ele fica batendo com a mãe dele. Não pode. Né? Aí o Juan se arrependeu. Passou, passou. Tá? Que passou, passou. Não volta mais. Então, ele entendeu. Que o amigo dele. O Gabriel Marcelo. Teve o contato da Marina. Mas ele vai pedir. O amigo dele. O amigo do Gabriel. Vai perguntar pro irmão dele. O contato. Que ele tem o contato. O Facebook. E o WhatsApp dela. Portanto, isso. O Facebook. É aplicativo. Eu vou trocar o número do meu chip amanhã. Amanhã eu tenho que trocar o meu chip. O meu celular. Não está conseguindo mais dar mensagem. Eu vou trocar o meu chip amanhã. Mas o meu Facebook vai estar igualzinho. O meu Facebook vai estar igualzinho. E foram antes. O Facebook nunca troca. Se o Juan precisar do número da Marina. Por caso. Ou trocar o número dela. Trocar o número de chip. Ele pode utilizar o Facebook da Marina. E perguntar o outro no contato dela. Tá? 14 minutos. E o espaço recolhendo. Portanto, isso. Vocês estão bem lembrados. Tá? Sem grito. Quando a Laura e a Marina estiverem aqui. Sem grito. Em silêncio. Viu? Enquanto eu estiver apresentando ela. Viu? Nosso relato de hoje. Não tem a situação dos limites. De vocês. Tá bom? É em silêncio. Quando a Marina e a Laura estiverem aqui. Tá? Ninguém conversando. Tá bom? Que o residente tenha o pai de vocês. Gente. Recolhe as provas aí. Pode recolher. Recolhe que terminou. Recolhe aí. Que não terminou a prova. Recolhe. Eu vou encor... Gente. Dá uma prova aí. Daí. Bora aí. Gente. Dá uma prova aí. Passa pro outro aí. Que eu vou fazer pra terminar o vídeo. em silêncio. Em silêncio. Fica em silêncio, pelo amor de Deus. Não conversa não, ô... Ô jacarém. Bicho, não cala a boca. Gente, vai com Deus com vocês, viu? Vai com Deus. Boa sorte pra vocês. Com porta ação, viu? Com o relacionamento do Juan, viu? Com porta ação. Valeu. Tchau. Tchau.